E aí turminha, tudo bem? Então, continuando a nossa atividade, lembram que a gente tinha aquela atividade de escrever o nomezinho da fruta, a gente pintar a fruta, lembram? Conheci as cores, roxo, verde, essa fruta é a uva, tudo isso a gente fez na última atividade, além da gente pintar e colorir bastante, desenhar, pintar. Então, na nossa atividade de hoje, a gente vai fazer um quebra-cabeça das frutas. Quebra-cabeça das frutas? Sim, a gente já tem vários papéis com várias frutas, uva, melancia, abacaxi, laranja, mamão, banana, enfim, a gente aí tem, sei lá, 10, 15, muitas frutas. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai agora fazer um quebra-cabeça. O quebra-cabeça, ele é dividido, pode ser em duas ou quatro, quantas partes quiser. Eu recomendo, se a criança for pequena, G1, G2, G3, a gente corta ela ao meio. Assim, a gente vai pegar, dobrar no meio, vai ter uma linha. E aí, a gente vai cortar nessa linha. Então, a gente vai pegar a nossa frutinha e vai cortar ao meio. Assim, a gente vai fazer com todas as frutas. E aí, a gente vai misturar e deixar no bolo. E aí, a criança vai ter que, sozinha, encontrar o par para cada fruta. Se a criança for maiorzinha, a gente pode deixar um pouco mais difícil. Claro que a gente vai ajudar, se precisar, né? E aí, a gente pega as duas figurinhas, coloca no meio e corta ao meio de novo. Fazendo um total de quatro partes da mesma figura. E aí, vai ficar bem legal, porque a gente vai embaralhar tudo e vai poder brincar junto. E assim, ela vai estar prendendo as figuras. Então, a gente vai deixar aqui. E ela vai ter que, sozinha, ter que encontrar. Como é que é a combinação? Se é esse aqui, se é esse aqui, ou se é assim, ou se é assim. Como é que é? A criança vai desenvolvendo essa habilidade. E também já vai gravando as cores e o nome das frutas. E isso, com várias frutas juntos, a gente vai misturar todas as frutas. E aí, ela vai ter um quebra-cabeça que vocês mesmos confeccionaram em casa. E essa é a segunda parte daquela nossa atividade lá. Então, espero que vocês gostem da atividade do quebra-cabeça com as frutas. Tchau, tchau, pessoal!